Pronto, velho Agora eu volto a moto, meu Só nisso Solta a linha aí, velho Puxa Corta no meio Corta no meio Solta o senhor Que é mais perto aqui, ó Aqui é mais perto Volta aí Ele não tem mais linha Vê que ele tem a linha mais grossa Ele não tem linha Ele não tem linha Depois tira lá É que ele não tem mais linha lá É que ele não tem mais linha lá É Pelo menos a nossa conta fica menor Puxa aí, vou soltar ali Olha a cara de desapontamento do sujeito Tem que cortar no meio, Peque Eu não acredito, Marcelão, que você vai perder pra aquele cara ali É Tem uma varia perdida aí Vai com emoção, Marcelão, pra ir pro filme Regola logo isso aí que você tá atrapalhando E aí Como é que o peixe pega duas? É, tá Eu tô falando pro cabelo Esse aqui tá meio burro, né Não pegou nos dois, né Só enroscou O peixe viajado O peixe tá vindo de lado O peixe tá vindo de lado Você pegou Você pegou a linha A varinha do Caio do Gramp Ele não enganchou na barriga O que? Tava na entrada Tava no anzol dele Tá na boca Tá engraçado Coitado Tava no anzol Agora, acho que agora você pode parar Mas, vim, comecei? Não Pescar com a sua vara Vê se eu tenho... Ele não vai deixar você pescar com a vara dele Ah não? Porque ninguém pega ela Porque você vai encabelar com ele E aí Sim É Eu sei porque... Conheço Eu acho que tá igual ao Marcelo agora Isso aí Sim Tá Com certeza Muito obrigado.